Vitória escrita com grafite, Juventus bate o oeste e se coloca de vez na briga pela classificação Amigos do manto juventino, na tarde quente do último sábado, o moleque travesso recebeu o rubro de Barueri em uma rodada decisiva da Copa Paulista de 2022 O público demorou a aparecer e foi chegando depois que a bola já rolava no gramado da rua Javari, que se mostrava mais verdejante do que nas partidas anteriores O confronto era direto por uma posição no grupo especialmente para o Juventus, que para se manter vivo, dependia de uma vitória Eliminado da Série D, o oeste não tinha a mesma força que demonstrou na Arena Barueri, quando apertou o Juventus do início ao fim no último encontro desses dois times Dessa vez, o time da Moca não achava dificuldades para sair jogando Após boas jogadas de Eduardo, que aproveitou uma furada do zagueiro, grafite arrematou, mas o veterano goleiro Fernando Henrique tirou para escanteio Na cobrança do corner, foi o próprio grafite que escorou o profundo das redes, abrindo o placar O Juventus logo percebeu que uma boa arma era jogar uma bola na área procurando a cabeça do grafite E depois de cobrança de falta de Rafael Toledo, ele que também tinha feito a cobrança do escanteio Grafite mostrou que sua cuca estava mesmo calibrada e fez o segundo gol juventino Dois gols de grafite e duas assistências de Rafael Toledo Com dois gols de vantagem, o Juventus podia até recuar, mas dessa vez não foi assim Os grenadas continuavam criando chances e as bolas paradas eram ótimas oportunidades Alisson quase marcou o terceiro do moleque travesso Tudo isso no primeiro tempo, hein? Intervalo de jogo, hora de encher a barriga na lanchonete e pegar também o canóide com o Sr. Antônio E aqui a fila da Javari mostra que o público chegou mesmo, embora não foi ainda em grande número 830 pessoas pagaram para ver esse jogo No segundo tempo, os dois times fizeram várias substituições Com destaque para a saída do grafite sobre aplausos E no lugar dele entrou o Vinicius Ribeiro, o Vinão Zagueiro da base juventina que voltou a jogar após quase 4 anos parado por conta de várias lesões graves no joelho Já o jogo seguiu-se em grandes momentos até chegar nos minutos finais André Dias quase foi traído pelo morrinho artilheiro, mas executou uma grande defesa e jogou para o escanteio Na cobrança, que foi o último lance da partida, não sabemos até hoje como a bola não entrou E assim o Juventus conseguiu uma vitória, conseguiu uma boa vantagem e preservou até o final esse resultado E agora parte para o Tudo ou Nada contra o Água Santa na última rodada Uma vitória em Diadema classifica o Juventus E você acompanha tudo aqui, as informações pré-jogo e pós-jogo do jogo contra o Água Santa lá em Diadema Que é a próxima rodada, a última rodada da primeira fase da Copa Paulista Curta esse vídeo se você gostou E a gente se vê no próximo vídeo Até mais aqui no Manto Juventino E aí E aí E aí Amém.